O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta quarta-feira que quando marcar uma data para a votação da reforma da Previdência, será a data da vitória. Ele não confirma se a análise do texto em plenário ficará para 2018. Nas últimas semanas, o governo vem negociando para tentar votar a proposta na Câmara ainda este ano. Mas afinal, o que é essa reforma? Em que ela pode atingir a nossa vida? Para explicar sobre esse assunto, iremos receber o advogado previdencialista Guilherme Telles para apresentar aos trabalhadores também. Trouxemos ao vivo o vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores da CUT, o Plínio Pugliese. Já, já eu vou falar com eles, pois quando o assunto é dinheiro e tempo que nós, trabalhadores, vamos contribuir para a gente se aposentar, tem uma telespectadora que também compartilhou a opinião dela aqui no Boa Tarde. E é contra esse aumento no tempo da contribuição. Olá, Tamires. Boa tarde, Sergipe. É de grande importância trazer essa reflexão sobre a reforma da Previdência, que é algo que nos deixa preocupados e deixa também algumas indagações. Lendo alguns itens, aquele que me chamou a atenção foi referente ao aumento do tempo de contribuição. E isso me preocupa em relação à dificuldade que teremos que enfrentar em relação ao processo de aposentadoria, visto que teremos que trabalhar mais em condições não tão favoráveis. A consequente também diminuição do salário também me preocupa. E eu pergunto como é que vai ser esse quadro daqui a 50 anos da nossa população idosa, visto que é considerado pelo Ministério da Saúde uma população vulnerável em relação aos fatores biopsicos, sócio-espiritual. Então aqui eu deixo a minha indignação. Boa tarde, obrigada. Um abraço, Tamires. Muito obrigada, Ruth. Realmente preocupante. Assim como a Ruth, muita gente está se preocupando com esse tempo de contribuição, caso a reforma seja aprovada. E o nosso telespectador, Edirar, lá do município de Feira Nova, também nos enviou um vídeo comentando sobre a reforma da Previdência. O telespectador Herardi. Ele é estudante de direito e é a favor da reforma. Boa tarde, Tamires. Boa tarde, Sergipe. Me chamo Herardi. Sou aluno do nono período de direito. E o tema é a tão famosa reforma da Previdência. Essa reforma, infelizmente, está sendo estigmatizada e vista com maus olhos por conta de vários fatores. Um deles seria a mudança da idade mínima para se aposentar. Na verdade, se elevaria para 65 anos. Mas a justificativa para esse aumento são a conjugação de dois fatores. O primeiro, a expectativa de vida do brasileiro, que nas últimas décadas aumentou bastante. E a mudança demográfica que o Brasil vem vivendo também nas últimas décadas. Nós estamos nos transformando em uma sociedade cada vez mais com idosos. Então, esses dois fatores influenciaram diretamente para que se eleve a idade mínima. Então, a reforma tem sim seus pontos negativos também, mas que deve ter ampla discussão no Congresso Nacional a fim de que se aprove o melhor para o Brasil e para a população. Muito obrigada a esse telespectador pela participação. E como ele disse, a reforma tem pontos positivos e negativos. E são esses pontos que vamos discutir com vocês de casa. O nosso WhatsApp está aberto para você, meu telespectador, enviar os seus comentários, opiniões e dúvidas sobre reforma na Previdência. Enquanto vocês enviam essas perguntas, agora eu vou falar com você que está pensando em comprar um novo lar para começar uma vida nova em 2018. Quer uma boa opção de condomínio e localização? Ainda dá tempo de você garantir o seu apartamento de dois ou três quartos, sendo um suíte com seis opções de planta no Vila Astúrias da Impacto Construções. O Vila Astúrias fica na área mais nobre do Santa Lúcia, perto de tudo. Supermercado, farmácia, escolas. E o condomínio é simplesmente sensacional. Tem espaço para estudo, para cinema, sala de reuniões, espaço mulher, brinquedoteca, academias, espaço para artes marciais, piscina com raia e deck molhado e muito mais. Gostou? Ligue agora mesmo para 3022-3355 e fale com o corretor da equipe de vendas Impacto. Eu vou rapidinho para um breve intervalo, enquanto você vai ligando aí para a construtora Impacto e agendando a sua visita. Já já eu volto com mais Boa Tarde Sergipe e vou ler perguntas, comentários de vocês, telespectadores, sobre violência contra a mulher. Na mensagem diga seu nome, perdão, sobre o nosso assunto de hoje, que é a reforma na Previdência ao vivo, com representantes da CUT e também com um advogado. Na mensagem diga seu nome, sobrenome e a cidade onde mora. A mensagem diga seu nome, sobrenome e a cidade onde mora.